Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder o meu amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Estava escrito Um papel de banho Você até entendeu a música Meu coração Ainda me lembro Estava escrito Não me procure Nosso amor chegou ao fim Ainda me lembro Estava escrito Um papel Um pezinho Estava escrito Um papel de banho Estava escrito Não me procure Nosso amor chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer o que senti Mas eu fiz Dei Estava